E aí, YouTube! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, um vídeo aqui no meu coassinho pra gente conversar, faz tempo que eu não faço um vídeo respondendo vocês, né? Então vamos lá, eu acho que tem vários updates pra dar pra vocês na minha vida Mas ó, já começa aí, pra ter mais vídeo você precisa deixar o seu like mesmo que você tá assistindo na televisão, você tem aí o seu celular na mão deixa o like aqui no vídeo, tá? É muito importante vocês curtirem, vocês deixarem comentário e vocês serem inscritos no canal, né? Principalmente serem inscritos, né? Pra nossa família, quer dizer, cada vez e cada vez mais Gente, ai que saudades desses vídeos, a gente papear muito Enfim, eu abri na minha caixinha no Instagram, que é a Brasile Eu que se você ainda não me segue, já me segue, que é a Brasile Eu O que vocês me perguntaram? Gente, vocês me encheram de perguntas De Jennifer dos Santos 600, um beijo meu amor Quando você vai voltar pra Coreia? Gente, estou planejando essa viagem Ai, esse vídeo vai ser cheio de revelações Mas eu tô planejando essa viagem Digamos que pro começo do ano que vem Não é bem no começo, mas eu acho que a gente pode Vocês podem esperar no primeiro semestre Aí do ano que vem, Francine, back to Korea E agora eu quero ficar mais tempo E eu quero estar em mais lugares Quero fazer mais coisas E quero ir pra muitas e muitas baladas E conhecer muitos coreanos Espero que vocês estejam aí acompanhando a viagem Pra quem não acompanhou aí os vídeos E não vem só isso, gente 2024 tem muita coisa, eu promete aí, tá? Bruna Kawana, beijo Quais os remédios, vitaminas que você toma pro cabelo? Oh my god, I love this question Gente, olha só, tô tomando tanta coisa pro cabelo Olha esse tamanho, gente Eu fico considerando assim Porque no passado eu tava assim Meu cabelo tava aqui Aí eu fico assim comparando Eu até não sei se vocês assistiram shorts aqui no YouTube Porque eu posto shorts também, né minha filha A gente se vira nos 30 Eu postei cortando meu cabelo em Paris Gente, ele deu uma cortada Porque minhas pontas estavam bem, tipo, feias, sabe? Ajudou ainda mais a crescer Tô muito feliz Mas eu tô tomando muita coisa Confesso que eu tô tomando Tô passando muita coisa Garotas, né? Gostosas não guardam segredos Deixa eu pegar aqui Inclusive bem lembrado que hoje eu tenho que tomar Olha, eu tô tomando, gente Manipulado Mas é minoxidil Que a gente toma Eu não sabia que tinha pra tomar Porque minoxidil, que eu saiba Era só de passar na cabeça E não sei se vocês acompanharam no TikTok Gente, eu vou precisar fazer mais vídeo no YouTube Pra vocês ficarem mais atualizados Mas você tem que me seguir Nas outras redes sociais também Mas eu contei que eu tava com uma falha, né? Na minha cabeça Eu fui diagnosticada com alopécia Mas tá lá no meu TikTok, gente E aí eu contei que eu tava, tipo, assim Estressada e tudo mais E aí abriu um buraquinho na minha cabeça Aí eu comecei a tratar Seringas e passando minoxidil Então, assim Passar minoxidil no cabeça Óleo de rícido também Às vezes eu passo, assim Mas quando eu sei que eu vou lavar o cabelo no dia seguinte Ou antes, assim Uma horinha antes, sabe? Eu passo toda a raiz aqui Que ajuda muito Mas, gente Olha só Além disso O meu médico, meu dermato Me indicou um remédio Que, assim Eu não sei se é certo indicar Aí eu até perguntei Doutor, eu posso tomar isso? Ele falou Olha, pode Com moderação Mas vai crescer no corpo todo Eu falei assim Não tem problema, doutor Eu quero que o meu cabelo cresça E aí ele me indicou Pantogar Perguntei pro médico de vocês Não tomem, assim Só com minha indicação Mas Pantogar É um remédio Pra calvície masculina Gente Louca Eu sou louca, gente Eu sou louca Que ajuda a estimular ainda mais o crescimento Mas tem isso, né? O nosso corpo não entende Que a gente só quer crescer na cabeça Então vai crescer na axila Na virilha Então dá-lhe depilação a laser, né? Se você também não gosta Eu faço muita depilação a laser E aí eu tomo outra Que eu esqueci Calma, vou pegar aqui Porque eu quero Dar todas as informações certinhas Pra vocês Eu tomo, às vezes Pink Lemonade Que eu já indiquei pra vocês No vídeo Acho que eu postei em janeiro Esse vídeo E eu falei pra vocês Que eu tomava É um suco rosa Uma Pink Lemonade Que ajudou com unhas Ajudou com cabelo E eu sei que dá resultado Até porque a minha unha Cresce muito rápido também E, gente Então, assim As pessoas falam Nossa, como a genética é boa Eu falo Minha filha Vocês não sabem A feitiçaria que eu faço Mica Listo Vai seguir a dica Da Marcia Sensitiva? Gente Eu sou E que ela falou de mim Vamos ver O que ela falou Peraí Vamos assistir Gente Eu fiquei com medo Porque lembra Não sei quem que assistiu A minha entrevista No Poddelas Inclusive, tá muito legal Pesquisem lá Pode delas Francine e eu De agora Ficou muito legal E eu abri várias coisas Da minha vida, né E aí eu até falei Pra elas Quando a Marcia Sensitiva Vem aqui Perguntem da minha vida amorosa E tudo mais Então eu quero assistir aqui Vamos ver Vamos assistir, gente Vamos lá Tem uma amiga nossa Que veio aqui no Pod Não tem sorte no amor E ela queria que você falasse Pra ela Ela mandou o nome aqui Queria saber da vida amorosa dela A Francine E agora ela mandou a mensagem Francine Tchan 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 Medo O que ela vai falar, gente É 15 do 3 de 99 É óbvio que ela não tem sorte Ixi, Maria Enquanto ela não cuidar de manjar Ela vai ficar solteira O que eu falei pra você hoje Fazer um pudim Lembra que eu falei Ela tem manjar de frente Ela vai namorar Separar Namorar Separar Querida Vai casar Vai ter dois filhos Mas pra conhecer o cara Tem um ano E três meses Mas Ela conhece Se ela cuidar Eu não Fico até gaga Vá cuidar de manjar É o manjar branco Que tem que fazer Na praia É um pudim Dá na mesa Levar na beira da praia Eu vou casar E deixar lá Aí manjar colhe Pode ser na cachoeira Pode ser num lago limpo Ela viaja Vai bem pras maldivas Toda hora Faz lá em maldiva Esse pudim Ela disse que não quer uma salariada Ela tem uma interesseira pra caramba Você pensa que eu não sei É que é pela data Interesseira pra caramba A Marcia se sentiu a mim falando Que os pequenos são interesseiros Enfim Eu tô em choque Gente, então eu nem vou investir Ninguém nos próximos um ano e três meses Mas vamos ver gente Vamos esperar um ano e três meses Daí eu conto pra vocês Eu conheci o amor da minha vida O pai dos meus filhos Que segundo ela eu vou ter dois Nami Sili Ai Fran O que você faz pra saber Se alguém é amigo verdadeiro com você Preciso de dicas Oh my god I love this question Gente, amo dar conselhos pra vocês Comecei a tratar isso na terapia Porque eu também aprendi com isso Uma época Eu achava que todas as pessoas Elas tinham uma certa intenção comigo Achava que as pessoas tinham Interesse sobre mim Digamos que eu não tinha nada pra oferecer Então eu tinha autoestima mais baixa E eu achava que as pessoas Sobrevivem e se aproximavam por interesse Interesse de fama Interesse de outras coisas E aí quando eu comecei a tratar na terapia Eu entendi que Essa maldade É porque assim A gente só enxerga a maldade A gente só enxerga O defeito do outro Do que tá na gente Então por exemplo A gente fica Ai fulana é invejosa Fulana é interesseira Fulana é falsa É porque a gente tem essa maldade Porque quando a gente não tem essa maldade Quando a gente não tem inveja Quando a gente não tem interesse A gente não consegue enxergar Essa característica nos outros Então quando uma pessoa fala assim Nossa você é linda Você é gente boa Você é legal Você A pessoa tá mais falando sobre ela Do que de você É muito isso Sabe Quando a gente vê uma coisa Na outra pessoa Diz muito mais sobre nós E isso é muito difícil Da gente lidar Porque a gente às vezes Fica enxergando O defeito dos outros Mas isso é reflexo De nós mesmos Então quando eu entendi Falei Cara Então tá Eu preciso trabalhar isso Entender que eu sou uma pessoa boa Eu sou uma pessoa legal Também parar de ter interesse Sobre os outros Sabe Então quando eu parei De ter esse interesse nos outros E comecei a ser mais amorosa E tudo mais Eu parei de achar Que as pessoas se aproximavam De mim Por interesse Óbvio que Eu sei que Tem gente que se aproxima A gente sabe A gente vê de longe Quando você mudar mesmo Essa perspectiva Você vai ver que até O teu ciclo vai mudar Aí a pessoa às vezes A que tá se aproximando De você por interesse Só que quando você tira Essa maldade de você Assim Essa malícia Se você tá sendo mais amor Mais alegre E tudo mais Ela não vai mais Se aproximar de você Sabe Porque Como é que posso dizer gente Ó É que agora Esse assunto ficou muito complexo Na nossa vida A gente encontra Pessoas parecidas com a gente Então Quando você busca Quanto mais você buscar evoluir Quanto mais você buscar Ser uma pessoa amor Você tá vibrando lá em cima Mais pessoas que estejam Vibrando lá em cima Você vai encontrar Então aquela pessoa Que tá vibrando lá embaixo Não vai mais se encontrar com você Vocês não vão mais ser compatíveis Por isso que tem muita coisa Que eu comecei a perceber Que eu tipo assim Cara Eu tô bem Eu tô vibrando bem Tá tudo legal na minha vida E eu só comecei a encontrar Pessoas legais na minha vida Sabe Então Espero que vocês tenham entendido um pouco Mas eu posso um dia Fazer um vídeo só sobre isso Gente Porque eu tenho muitas diquinhas Porque eu sei me blindar Hoje em dia Porque Vocês sabem né Que eu já lidei com muita coisa Campus Liz Top 5 países Que já visitou Ai gente Vamos pensar Coreia Coreia eu amo Canadá Japão Gente calma Calma que é muito país Que eu amo França Eu amo a França E E O país que eu mais amei O quinto O quinto Só pra completar Gente Vou falar um país Que vocês não sabem Talvez que eu já tenha visitado Mas eu amo demais Eu quero muito voltar Que é na Polônia Olha Olha Mais uma pergunta de conselho Gente Heloisa Gabriele E um sec Fran Como você lida com coisas Que te fazem mal E como você vê o lado positivo das coisas Gente Olha só Eu não sou perfeita É só pra vocês Saberem que Eu não tenho esse papel De ser uma pessoa perfeita Óbvio que Eu amo ser inspiração pra vocês E eu amo Passar mensagens boas pra vocês Mas Eu não vou ser certa 100% do tempo E eu já entendi Que erros acontecem Só que quando acontece uma coisa comigo Eu Não tenho essa super qualidade Lidar Com as minhas emoções Então sim Eu fico chateada Só que o meu jeito de ficar chateada É o jeito quando eu fico recusa Então Eu não vou fazer barraco Eu não vou gritar com a pessoa Eu não vou ali brigar Eu não vou ligar Pra tirar satisfação Nem nada Eu fico muito magoada Muito, muito mesmo Só que daí É por isso que eu vou tratar Daí eu levo esse problema Pra terapia Sabe Porque daí Minha terapeuta Sempre lembra Tipo assim Que eu não posso ficar Naquele vitimismo Sabe Que eu tenho que tipo assim Né Me reerguer Então Eu acho que esse é o papel A gente não pode ficar se vitimizando Sabe Das coisas que acontecem com a gente E a gente Por algum motivo A gente tem que passar por essa situação Mas óbvio que Eu sempre tenho que relembrar disso Porque na teoria A gente já sabe Mas a gente tem que sentir Esse sentimento Toda vez que isso acontece comigo Eu sempre agora Tenho enxergado como aprendizado Eu não consigo às vezes Pensar nisso no momento Mas quando passa Assim umas semanas Mesas Eu sempre olho e falo Caraca Olha o quanto evolui Com essa situação Sabe Uh Pra terapeuta Souza Não sei Fala o seu arroba Como foi fazer o ensaio Com a Calvin Klein Gente Eu fiz um making of Não postei pra vocês Posso colocar um trechinho Aqui pra vocês verem Só um trechinho Gente É porque não deu tempo De fazer um super vlog Então Olha aí Gente Hoje a gente vai fotografar Minha primeira capa de revista Eu vou fazer com o oficial E eu tô assim Não sei lidar E eu vou mostrar pra vocês Os bastidores As fotos Eu tava muito ansiosa Pro dia de hoje Então Vamos lá Gente E as fotos de hoje Essa capa Vai ser com a Calvin Klein Eu tô muito feliz Porque eu uso Calvin Assim Desde sempre O mood tá muito legal Os looks Mas são looks Com um pouco mais dentro E a pegada das fotos Tá bem futurinha Primeiro look Gente Primeiro look Clássico Calvin Klein E vamos pras fotos Gente Muito rápido Já consegui a primeira foto A Fran arrasou Gente A gente tá fotografando vários looks Agora eu vou mudar o cabelo Mas olha só Meu color de surf e pente Chique né gente Chique Mais um look Olha ela Tô vendo This girl Gente eu amei esse muito também Também amei Coquitinho Laser Para a gente fazer o vídeo Que vai ficar Vamos ver como vai ficar Eu achei que esse aqui ficou muito chique Nunca vi frango tão chique assim Eu amo Estrogonofe Eu tô muito feliz Que eles Trouxeram hoje Estrogonofe zero Que é tipo Minha comida preferida Juro Por mim é só a primeira Estrogonofe da minha vida E olha só Tiorou gente É minha primeira capa de revista Meu Deus do céu Sim gente Eu estou nas bancas Então corre Porque era do mês de outubro Olha essa menina Aqui Gente Gente Supermodel E eu amo Porque é uma coisa tipo Meio modelo mesmo né Gente eu amo a minha campanha Para Calvin Klein Mas eu vou deixar vocês Comprarem a revista Para vocês verem tudo isso Completo Mas eu fiquei muito Muito feliz E isso é graças a vocês Né gente Vocês sabem que Vocês que me proporcionam Essas coisas super legais E eu não poderia ser mais grata a vocês Então muito obrigada Vocês sabem o quanto eu amo vocês Vocês são minha força Minha luz E eu estou muito feliz De verdade Lô bandeira Quando sai o resultado glow up da Fran Quero muito participar Mas tenho vergonha Gente não tenho vergonha Os vídeos estão muito legais E a gente ainda está escolhendo Então eu não tenho a data ainda prevista Para sair esse glow up Porque o projeto está terminando de ser montado Tem algumas marcas entrando no projeto Então eu quero muito 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 fazer Ainda esse ano Eu não sei se eu vou exatamente Só entrar em contato com a pessoa Ou se eu vou anunciar em uma rede social Então fiquem muito de olho no Instagram Principalmente no Instagram Falei assim E eu que já falei para vocês Que lá que eu estou atualizando para vocês Sobre esse projeto E eu quero muito que ele aconteça Porque vai ser muito legal Para quem não sabe Eu vou fazer um projeto de transformar 5 fãs Pode ser menina Pode ser menino Vocês estão super convidados para participar Só fazer um vídeo Com a hashtag glow up E me marcar Ou no TikTok Ou no Instagram No TikTok Eu também estou reagindo aí Alguns vídeos que vocês estão fazendo Então vai ser super legal Mas eu ainda não tenho essa data específica Para falar para vocês Alicia Maria 17 Já sabe o próximo lançamento? Me nota por favor Notada meu amor Gente O próximo lançamento vai ser uma coisa super especial De Natal Eu estou muito ansiosa Porque eu sei que vocês vão gostar Vai ter mais novidades de fãs em 2024 Vocês mal perdem por esperar Foi por esse ano É isso Mas eu sei que vocês vão surtar Ainda vai ser agora em novembro Que eu vou contar para vocês essa novidade E mais uma vez Fiquem de olho no meu Instagram Não vou contar para vocês exatamente o que é Mas eu acho que vocês já pegaram As diquinhas aí nos podcasts E tudo mais Que eu já contei bastante coisa Porque Não consigo guardar segredo Não consigo Camila Lemos Fran, você vai vender A cobertura de Curitiba Para construir outra Em São Paulo Gente Meu Deus É porque eu contei Comentei Acho que nos meus stories Comentei Acho que em algum podcast Dessa vontade Vocês me perguntam Nós nos perguntamos Fran, você vai vender O seu apartamento Vou ser sincera Eu vou abrir meu coração para vocês O meu apartamento É o meu sonho Gente, vocês não tem noção Juro, tem tudo que eu quero É gostoso É confortável Hoje eu passei o dia aqui Sozinha E foi tão bom Gente Assim Ai gente, eu curti Minha própria companhia E vai para o quarto de make Vai ali Vai lá para o cinema Em cima Vai ali fora Tomar um respiro E vem no closet Tudo mais Arruma a casa Vocês não tem noção O quanto eu amo aqui O quanto eu me sinto realizada E grata por ter aqui E foi tanto tempo construindo Reformando e tudo mais Só que gente Uma coisa que me limita Não é em São Paulo E nos últimos dois anos A minha demanda em São Paulo Aumentou muito Muito, muito mesmo E começou a ficar Muito cansativo Para mim Sabe O voo atrasa Isso no mais Começou a me limitar muito Quando eu chego aqui em Curitiba Gente, a única coisa Que eu quero fazer é descansar Porque a minha correria em São Paulo É tão grande Porque eu fico com o tempo limitado E aí eu comecei assim Eu acho que tem um mês Que eu ficava decidida Que era bom Que tudo bem Eu ficar fazendo essas pontes Em São Paulo Mas eu comecei a perceber Que a minha qualidade de vida Não está legal A minha qualidade do tempo Eu não estou conseguindo aproveitar Tanto o meu tempo Por conta dessa locomoção O tempo todo E aqui eu só fico mais Para ficar com a minha família E aí eu ainda moro Longe da casa dos meus pais Então quando eu fico aqui Eu não fico tão próximo Da minha família Então eu comecei a me sentir Um pouco Digamos que sozinha Eu amo ficar sozinha Mas eu comecei a ficar Muito limitada Nas coisas Porque eu venho aqui Para me reabastecer Com a minha família E tudo mais Aí pô Eu estou aqui Numa casa lindíssima Sozinha E meus amigos Às vezes vêm aqui Para me visitar Mas aí às vezes Eu estou numa corrida Imensa de trabalho Gente eu não consegui Tipo assim Ficar às vezes 72 horas Aqui no meu apartamento E aí então É uma coisa que eu estou pensando Eu não sei se eu compro Um apartamento Ou uma casa em São Paulo Ou se E se tenho as duas E fico fazendo essa Continuo fazendo essa ponte Mas eu não sei se ia ser bom Ter metade das minhas roupas Aqui e metade lá E maquiagem Eu acho que eu ia ficar Me locomovendo do mesmo jeito E ia ser cansativo E eu também não sei Se isso é uma decisão Definitiva Eu estou pensando muito Porque eu tinha muito Sonho de morar fora do Brasil Por que agora Eu estou mudando de planos Porque realmente É melhor para a minha vida Profissional Mas e se eu for para São Paulo E ficar muito longe Da minha família Então eu estou muito em dúvida E fico me perguntando muito Mas eu estou procurando Coisas em São Paulo Para entender E será que eu Daí eu fico pensando Será que é necessário Vender aqui Ou será que eu coloco para alugar Ou será que eu fico morando os dois Então gente É uma incógnita Sabe Eu estou indo em dúvida Do que eu quero para mim Eu estou naquela fase da minha vida Que sabe tipo Que você não sabe o que quer Só que uma coisa eu aprendi Eu acho que Quando a gente abre mão de uma coisa É para vir uma coisa muito maior Então eu sei que esse lugar É muito especial Ele é muito especial para mim Olha que coisa mais linda gente Olha esse cenário Mas eu tenho que entender Que às vezes Certas decisões São necessárias Para a gente crescer Eu só queria ter esse apartamento Lá em São Paulo E a minha vida Vai ser muito mais fácil É uma coisa que eu ainda estou pensando Inclusive aceito sugestões de vocês O que vocês acham melhor Vocês que acompanham A minha rotina louca Principalmente nos stories Vocês sabem né Como é que é Então comenta aqui embaixo Qual que é a sua sugestão O que eu faço Eu vendo aqui Se alguém quer comprar Mentira gente Eu não sei se eu tenho coragem Sabe Mas comenta aqui embaixo Que eu estou doida para saber E aí daqui a um tempo Eu dou para vocês um feedback Do que eu decidi na minha vida Sabe Vai que eu continue aqui E nada mude Ou vai que Tipo assim Do nada eu decida Darpada aqui E é isso gente Eu amei bater esse papo com vocês Caramba Como eu amo gravar vídeos para vocês Espero que vocês tenham gostado Assista esse vídeo Que vocês estão vendo na tela Porque a frisinha agora vai indo nessa Um beijo Amo vocês E até a próxima Tchau